Música Vamos implantar o programa Cidade Educadora para recuperar a qualidade da educação. Em quatro anos, vou cumprir a lei que garante o direito à pré-escola para todas as crianças, através do convênio em que o governo federal constrói o prédio e a prefeitura põe para funcionar. Vamos fazer de Porto Alegre a capital nacional da educação. Música Música